Música 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 E aí, não, 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 não. Então, o que está acontecendo, o que está acontecendo, é que está acontecendo, é que está acontecendo. O que é isso? Então, os bairros estão novos de acordo com o bairro dos milhares, e o rito dos milhares de cerca de 2000 milhares, e o que estão fazendo o rôzgar para o rôzgar para o rôzgar para o rôzgar. Então, nós temos que fazer isso. então, nós temos que XIIEst da cidade aqui. Então, nós temos que completar os gladiadores do Nepali. Então, temos que conseguir um lugar de 500,000,00. Eles foram foram fechados, mas eles foram fechados, no time de desfile. Eles foram fechados, no time de desfile, não foi fechados. Lidrê, Lidrê Então, o que é isso? Sim, fechando as especiais. O que é que você não recebe a comida e se saturando um número de fatos. O que é que você recebe aよね de FUT e é uma de FUT. O que é que eles não recebam a gente, em que quem quiser é uma transferência de FUT, que não recebe a carteira garanta por conta e que a gente recebe as fãs na minha tendência se mantém a causa de FUT. O que é o que é o que é? Então, o que acontece, é que acontece, que acontece, é que acontece, é que acontece, é que acontece. E o que acontece, a gente tem que descanso, que tem que descanso a gente, que é uma truque, duas truques, três truques, então, há 200 truques, e depois de 1 mês, Então, as pessoas caientes com 5 dias, não pesquisados, se eles continuam com suas camas. Então, as pessoas cautions com as camas funcionam, não são preparadas. e aí e aí e aí e aí Wow Como as pessoas, como as pessoas, como as pessoas, como os homens. Então, o que é isso? e que o que é a garantia? Sim, no caso, é que o que é o que é o que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é? A pessoa não sabe o que é, mas não sabe, mas a gente tem que fazer o trabalho com um bom trabalho que é, mas não sabe, mas não sabe, mas não sabe, mas não sabe, mas é o que a gente tem que fazer, Então, o que você não está fazendo isso? Então, isso é muito importante. E aí Então, no Brasil, não há muito tempo. Então, nós vamos ver que o que o governo é do que o governo é do que o governo é do que? Obrigado por assistir. . . A gente vai ter uma geração de um dia a dia com um dia semelhor, então quando a gente se vê no dia quando a gente se vê no dia, quando a gente se vê no dia, não é assim. Mas a gente se vê no dia de um dia em dia, então quando a gente se vê no dia, E aí E aí, o que é que é que o governo de NEPALE? Então, isso começou a ser fechada em uma criança. E então, nós temos que fazer isso aí. Por exemplo, nós não precisamos fazer isso. No Brasil, no Brasil, não há nada. Então, o Fimiching está, não é. Sim, ele está vendo o cara de um homem que estava com o homem que estava lá. Construindo o seu homem de forma como o homem, ela estava com o homem. E o homem como o homem que estava lá, foi no homem. É que pela polícia, ele estava com 300 mil por volta de 300 mil por volta, mas o homem que estava com a natural color, com a homem que estava com 100 mil por volta, e o homem estava com 4-5 mil por volta. E o homem estava com 4 mil por volta. Seja que já está em 2 anos, por que eu tenho que fazer isso no meio de 1 mês. Quanto há um tremendo, como o tremendo, como a viajante, ou como eu tenho que fazer isso em 1 mês, pois eu tenho que fazer isso em 1 mês, então, ele tem que fazer isso, Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.